Todos, indiscriminadamente, têm o direito de aprender segundo suas capacidades e não segundo uma capacidade definida como a escola faz até agora, mesmo dizendo que é inclusiva. Ela acha que é inclusiva porque o menino com deficiência pode entrar ou com transtorno do espectro autista ou com altas habilidades, superdotação, que são a alta educação especial, podem fazer parte da sala comum, mas não é isso. Fazer educação inclusiva é fazer uma educação onde cada criança aprende segundo suas capacidades e não segundo uma capacidade definida pela escola, pelo currículo. O currículo define os conteúdos. Agora, habilidades, competências e coisas do gênero, isso é impossível porque nenhum de nós, aos sete anos, tem as habilidades ou teve as habilidades que o currículo do segundo ano exige que uma criança tenha habilidades ou seja, que não perdoam. O currículo demente se esqueça da aula de água ou para o co-co-co-co-co-co-co-co. Obrigado.